A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi pioneira dessas transformações. Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecerem seus próprios negócios. Assim eles desenvolveram uma economia mais independente dos pais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o ato de navegação. Essa lei criada no século 17 decretava à Inglaterra, a sua colônia, que toda mercadoria de exportação e importação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do ato de navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito, já que era uma ilha e tinha acesso melhor às potências europeias, numa época em que os transportes eram muito caros e demorados. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra arrecadasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar para a construção das indústrias textas. Além disso, teve a lei dos cercamentos. Essa lei resultou na transformação de terras como propriedades que serviam para o pastoreio de ovelhas e implantação de técnicas mais modernas de agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses que tinham relações de trabalho ainda feudais e, com a lei dos cercamentos, eles foram simplesmente expulsos do campo, tendo assim que emigrar para a cidade, em busca de sobrevivência. Com essa migração e massa dos camponeses para a cidade, que é chamado de êxodo rural, tinha mão de obra abundante e barata para as indústrias, já que todo mundo estava desesperado por um emprego, acabava se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo explorações de crianças e mulheres. Ah, e lembra que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas? Eles utilizavam a produção de lã, a matéria-prima essencial para a grande atividade econômica da época, a indústria têxtil. A enorme quantidade de reservas de carvão e ferro foram fundamentais, porque serviam de base para a indústria do período, ainda posteriormente sendo utilizada nas locomotivas. Agora que você já entendeu os principais motivos da Inglaterra ser pioneira, vamos voltar lá para o começo do século XIV, onde ainda não existia indústria nem nada. Nessa época, a produção era artesanal e familiar, onde o indivíduo cuidava de todo o processo de produção. A partir da Idade Moderna, toda a produção que era fragmentada começou a se concentrar na manufatura, que eram ofícios comandados por um burguês que pagavam o salário aos artesãos, para elaborar produtos a partir da matéria-prima que ele oferecia. Tudo mudou com a criação do motor a vapor, que ao ser inserido nesse processo, deu origem à máquina-fatura, assim marcando a revolução industrial. Com o uso dessa máquina, os vários trabalhadores especializados tornaram-se inúteis, porque agora só uma pessoa e sem instrução já conseguiria produzir em série e em tempo muito menor, só apertando o botão, uma engrenagem. Aumentou o lucro dos burgueses e diminuiu o salário dos trabalhadores. Lembra que eu comentei que as condições de trabalho eram horríveis e perigosas, não havia nenhum tipo de segurança, nem direitos para os trabalhadores. Se você faltasse por problema de saúde ou tivesse o dedo portado fora, logo era demitido. Essa situação degradante fez logo porque os trabalhadores se voltassem contra os seus patrões e se organizassem em sindicatos. Os movimentos mais famosos por melhores condições de trabalho foram o ludismo e o cartismo. O ludismo deriva do Netlux, supostamente um cara muito louco, que quebrou as máquinas de seu patrão em um protesto quanto ao uso delas. Assim, vários trabalhadores se inspiraram e começaram a quebrar as máquinas das indústrias, alegando que elas estavam roubando o emprego dos humanos e contribuindo para a redução dos salários. Fora que isso não adiantou nada e o governo reprimiu fortemente os ludistas, punindo até a morte. O movimento cartista, por sua vez, lutava por direitos políticos e trabalhísticos para os trabalhadores na Inglaterra. Ele se originou pela Carta do Povo, um documento que fazia várias reivindicações políticas e trabalhistas. Eles pressionavam o patrão por meio de greves. Essas mobilizações até resultaram em algumas melhorias durante o século. Então, quais foram os resultados da Revolução Industrial? Foram desenvolvidas muitas tecnologias, com as locomotivas e as estradas de ferro, que logo se espalharam por toda a Inglaterra, facilitando o transporte das mercadorias. O carvão, matéria que, por sorte, a Inglaterra tinha bastante, se tornou fonte de energia para as máquinas a vapor. Nessa fase, também foi desenvolvido o telégrafo, um dos principais meios de comunicação, quase instantânea. A Inglaterra se tornou o maior centro comercial do mundo, o que alcançou o poder dos outros países europeus, que estavam com medo de se tornar independentes economicamente e, por isso, iniciaram seus próprios projetos de industrialização. Para fomentar ainda mais suas atividades, precisavam de mais matéria-prima de mercado consumidor, o que fez eles buscarem por colônias de exploração na África e na Ásia. Esse processo é conhecido como imperialismo e foi um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial. Outro resultado da Revolução Industrial foi o êxodo rural, devido aos cercamentos dos campos, que resultou no crescimento da vida humana. Disso, teve aquilo que eu falei, do desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que permitiram um crescimento gigantesco da população mundial. Então, a burguesia se fortaleceu e começou a ganhar cada vez mais destaque que a classe operária.